A melhor forma de ser desfazer mulher? Que sentido? Não para, não para. Meu nome é Carlos Andrade no Salina Fusion, Afro Festival 2023. José, de 0 a 10, qual que chance ele me pegou? 4. 4? 4 agora? Sim. Depois de 2 shots? Você sabe a melhor forma de aprender crioulo? Não. Do Cabo Verde? A melhor forma de ser desfazer mulher? Não sei sobre isso. Essa é a melhor forma de ser desfazer mulher. Qual que é a melhor forma de ser desfazer mulher? Assim? Linguada. Linguada? Faz uma pergunta pessoalmente. Assim não, assim não. Ah, sem câmera. Eu não tenho que desligar a câmera, não tenho que usar o contrato. Rapaz, melhor forma de ser desfazer mulher. E atingir esse ponto G. Qual que é a melhor forma de satisfazer mulher? Melhor forma de satisfazer mulher. Clitoris. Sim. Ouviu o que ela disse. Clitoris. Que ela gostei? Para ser honesta. Para ser lojal. Para ser atentacional. Só isso? Não tem um bom peniso? Sim, claro. Claro. Mas o tamanho é como você usa. Sim. Se você não tem um peniso, você ainda tem uma língua. Você sabe? Já namoraram um calvardiano? Também não. Nunca? Não, mas acho que... É um objetivo. É um objetivo. Boa noite, meu nome é Carlos. Prazer. Se tivesses de dar uma indicação onde é que fica o clitoris... Não sabes onde é que fica? Não. Qual é a melhor forma de satisfazer mulher? Complicado. Não sei. Não sei. Nós somos tímidas. Antes de tudo, um gato é uma boa que tem que saber namorar primeiro, antes de buscar a penetração. Que é para morrer muito mulher, tem que ser mais com beijo, toque. Está solteira? Não, casada. Boa noite, bom. É que eu sou louca. É que eu sou louca. Muito mais que é para beijo? Linguada. Tipo cobra. Beija, 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 nos busca, nos chita, nos busca. Ponto fraco de pequenas, e nos testiga no ponto. Tique triste. Nos beija, porra! Vocês são solteiras? Sim. Por quê? Epa, não há homem. Não há homem? Não há homem? Não há homem. Não há homem? Pior coro que homem era nós. É Flamengo, mas tchau que coca rocada na carreira. Como é que é uma homem que está entendendo a linguagem? Está na sua corrente. Porra, eu... Há um mordeca, sabe? Ele não... Qual é a melhor forma de conquistar uma mulher? Ah, dançando. Como aqui, homem está conquistando a pequena na noite? Dinheiro! Dinheiro? Sim! E ser mais honesto, talvez. Se o Flamengo cresceu, pegou ou rabentou aquela noite? Sem problema, mas desde que seja honesto. Honestidade é chave! Qual é a minha chance agora? Tens as tuas chances. Por acaso, não. Conselho para homens que querem com as mulheres num festival mais que ali na Fusion Afro Festival. Basta estar cheiroso, cheiroso e o resto não tá jeito. Mas nada. Se querem se afobar? Não, afobar eu não. Também sem guita, também tá fácil. Trabalhador? Trabalhador, claro. Se querem que tem guita, mas trabalhador? Sem guita, cada passo, por... Eu não tenho mensagem para a Fusion Afro Festival. Não precisamos de artistas que estão aqui. Estamos os artistas. É água!